Música de Abertura O campeonato de Europa Universalis 4 E ainda ganhar dinheiro com isso É exatamente isso que eu vou fazer Para vocês galera Estou abrindo, estou declarando Oficialmente aberto as inscrições Para o campeonato brasileiro de Europa Universalis 4 Organizado aqui pelo canal do ACA Estou contando com a colaboração De diversas pessoas que estão me ajudando Infinito, muito obrigado a todo mundo Que está ajudando e tornando isso aqui possível E agora galera, o que você precisa Fazer para participar é ir lá no Discord do canal, lá tem um canal Criado como regras e um outro canal criado Como perguntas frequentes Todas as suas respostas podem ser Obtidas através desses canais Se você ainda tiver dúvidas, você pode procurar Um dos staffs que também está bem destacado Lá no Discord, o link para o Discord Vou deixar aqui na descrição e também no topo Aqui do canal tem isso Mas só para vocês entenderem Nós vamos abrir um torneio para 8 Times, cada time vai ser composto Por 3 jogadores E vai ser um torneio mata-mata, estilo Master Of Universais, onde em cada fase do torneio Os times vão fazer uma prova E como é um mata-mata, o time que sai melhor na prova Ele passa para a próxima fase e o outro time é eliminado Dá uma olhada lá no arquivo Preparei um arquivo com bastante carinho para vocês Está tudo descrito lá, inclusive como que vão ser as provas Depois eu posso fazer um vídeo sobre quais são as provas Mas por enquanto isso aqui é a declaração oficial De abertura de inscrição Para o Campeonato Brasileiro de Joropo Universais 4 Promovido aqui pelo canal do Arca Galera Galera, eu estou aqui agora com o que vocês vão encontrar Lá no Discord Que é o arquivo PDF Que ele está formatado exatamente aqui Dessa forma E aqui vocês podem ver que eu explico como que o torneio funciona O que é o torneio O que está acontecendo Eu coloco aqui bem destacado Quais são as datas importantes Que horário que você tem que separar Eu também explico aqui bem direitinho Como que as inscrições são feitas Coloco o link aqui para a inscrição Tudo bem explicadinho Tudo bem sucinto Tudo bem simples Explico como que vai ser a premiação do torneio Explico como vai ser a premiação do torneio O primeiro lugar vai ganhar 50% do total Dessa premiação O segundo lugar 35% E o terceiro lugar 15% Eu falo exatamente quais são as regras Para participar do torneio O que vocês tem que fazer O que vocês não tem O que vocês podem fazer O que vocês não podem Está tudo descrito aqui E depois eu digo quais são as provas Quais são as provas que vocês podem cair Em cada fase Lembrando que essas provas O sorteio dessas provas É aleatório para cada fase Então já fica a dica aí E além disso galera Aqui também eu fiz a chave De como que serão os embates Então nós vamos ter 8 times E esses times vão se enfrentar Em confrontos mata-mata E no final O vencedor das últimas partidas Vão disputar para ser campeão Primeiro e segundo lugar E os perdedores das últimas partidas Aqui vão se enfrentar Para disputar o terceiro lugar Galera É bem isso É bem tranquilo Esse aqui é o formulário Para vocês preencherem Para pré-inscrição Reparem galera Isso aqui é uma pré-inscrição Você preencher isso aqui Não quer dizer Você já está no torneio Tá tudo descrito aqui Tá tudo tranquilo É só vocês darem uma lida Que vocês vão entender O que vocês precisam E qualquer coisa Também está lá no Discord Fiz com bastante carinho Bem tranquilo lá galera Então vocês vão preencher isso aqui Vão fazer a pré-inscrição Vão lá no Discord Vão avisar um dos staffs E nós vamos dar as orientações Para prosseguir Tudo bem galera Galera é isso Eu acho que vai ser muito legal Esse torneio aqui Eu vou transmitir oficialmente Lá no canal da Twitch Tá Pra quem não conhece O link também está aqui na descrição Já se inscreve lá Obviamente as transmissões Vão ser naquelas datas Nas datas oficiais E horários oficiais Fiquem de olho Tá Porque vai ser muito legal Vamos fazer esse negócio aqui Bombar Vamos fazer esse campeonato Bombar Vamos trazer público Vamos chamar a atenção Da Paradox Vamos mostrar que No Brasil Também tem gente interessada Em Grand Strategies Que eles deveriam estar dando Foco pro Brasil No Heart of War 4 Traduções dos jogos De Grand Strategies Deles que não tem Enfim Eles deveriam estar olhando pra cá Tudo bem Meu nome é Waka Mais que eu prazer ter vocês comigo Espero que vocês tenham gostado E aguardo vocês galera Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau